Olha, com muito prazer que eu tô aqui na Coradine Calçados trazendo pra você muitas ofertas hoje de opção de inverno, tá? A Coradine tá fazendo uma super mega promoção de botas para inverno. Você que não adquiriu a sua ainda tá perdendo tempo, tá? Condições de pagamentos aqui incríveis no cartão de crédito sem juros. Nós vamos falar de botas. Botas da Ramarim, marca consagrada no mercado, era R$ 230,00. Hoje você vai levar por R$ 189,00 em seis vezes no cartão sem juros. Botas Visanos, que era de R$ 159,90 por R$ 119,90. Olha lá, todas as numerações, todas as cores, você não pode perder mais tempo, tá? E a Coradine tem aqui mais um monte de outras coisas que o Chile tá mostrando pra nós aqui, olha. A loja completa, tá? Tem pipitu, tem meia-pata, sapato masculino, sapato pra festas, pra noivas. Cintos também que são acessórios a partir de R$ 9,90, tá? Então vamos lá. Coradine Calçados aqui na João Gonçalves, número 101. Um telefone para mais informações, 2358-9314. Vem pra cá.